E no começo da sessão desta tarde, o plenário do STF elegeu o ministro Edson Fachin como membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. Proclamo, portanto, eleito para o cargo de ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, a quem em nome de todos os membros deste tribunal, em meu próprio nome, cumprimento, desejando que seja um período muito feliz para a vossa excelência, de um trabalho profícuo, como é próprio, de todo o desempenho que tem em todos os cargos que exerceu. E espero realmente que neste período, especialmente eleitoral, que vossa excelência seja muito feliz e contribua, como é certo que contribuirá, para o Brasil. Muito obrigado, senhora presidente. Agradeço a vossa excelência e a confiança dos eminentes pais.